Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal. Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família. O tempo dos refúgios. Jesus revela abrigos para a tribulação. Visões exclusivas do diácono John Martinez. Confira. Como serão os abrigos por dentro e quem terá acesso a eles? À medida que o mundo cambaleia e as profecias anunciam um tempo de purificação para a humanidade, surge uma questão. Existem refúgios para os tempos de tribulação que virão? Vários místicos receberam visões de locais de proteção para aqueles que permanecerem fiéis. Refúgios preparados por Deus. Contudo, a dúvida persiste. Esses refúgios são reais ou apenas fantasias? Hoje, apresentamos a você, como furo de reportagem, as visões do diácono americano John Martinez. Há mais de 30 anos, Jesus e Maria revelam detalhes sobre esses refúgios, como serão, como serão, como as pessoas viverão neles e como chegar até eles. O seu testemunho abre uma janela para um futuro incerto, proporcionando esperança e respostas às perguntas que nos atormentam. Junte-se a nós no discernimento. Em primeiro, exploremos juntos as visões do diácono Martinez e expandamos a nossa compreensão dos refúgios para tempos de tribulação. John Martinez é um diácono aposentado do Texas, que passou por 34 anos de visões e treinamento de Jesus e Maria sobre eventos que acontecerão no futuro. Em 2014, começou a escrever suas visões, que tiveram a aprovação de Monsenhor Enda Maquena, que era seu diretor espiritual. Tudo começou em 1979, quando, por volta das três da manhã, sua esposa o acordou gritando que um homem, vestido de monge, estava ajoelhado ao lado da cama rezando por ele. Ela apontou para ele, mas John não conseguiu ver e, alguns meses depois, sua esposa reconheceu, numa foto, que ele era Padre Pio de Pietreutina. O seu diretor espiritual da época, Padre Thomas Flanagan, que mais tarde também se tornou bispo, o encaminhou para uma comunidade carismática e, a partir daí, as visões aumentaram. Posteriormente, o Padre Flanagan encorajou a candidatar-se ao programa de diácono permanente e ele foi ordenado em 1982. Mas, já no outono de 1979, nosso Senhor mostrou-lhes uma visão do futuro, dos acontecimentos que viriam. O Senhor lhe disse que a região montanhosa do Texas seria um refúgio para o futuro e que ele desempenharia um papel em seu plano. Indicou-lhe que seria a Virgem Santíssima e o Espírito Santo quem prepararia esses refúgios para o tempo de tribulação que se aproxima. Ele disse que muitas pessoas viriam e seriam um lugar onde o pecado não existiria e onde sua santa presença seria a proteção dos refugiados. Ele também lhe disse que haveria muitos refúgios em toda a terra para proteger o povo de Deus, que seriam sete pessoas que ele selecionou para preparar cada abrigo. E que a medida de seu plano se desenrolasse, ele os conheceria pelo seu espírito. E mais tarde, enquanto rezava diante do Santíssimo Sacramento, a Santíssima Virgem apareceu-lhe e ele foi elevado ao céu em oração. Eu podia ver a terra, mas estava completamente preta, relatou João Martínez, e ele perguntou por quê. E ela respondeu que essa escuridão se devia ao pecado do homem que cobriu a terra. Mas, ao descer, ele viu pequenas luzes brancas em vários lugares da terra. E ela disse que aquelas luzes brancas eram abrigos que ela estava preparando para proteger os filhos de Deus de todo o mal que o cercaria. E que as áreas negras seriam destruídas porque o mundo precisava ser limpo antes da vinda do seu filho. Os refúgios eram para o povo de Deus, que iriam entrar numa nova era de paz. E quando desceu mais, perguntou à virgem, por que cada abrigo era coberto por uma fina cúpula? E ela explicou-lhe que cada refúgio seria protegido pela graça e pela glória de Deus. E que nenhum mal veria ou saberia onde ficava cada refúgio. Foi mostrado também como o Senhor daria alimento e proteção àqueles que fossem convidados para o refúgio. Ele lhe revelou como os anjos ajudariam que alguns de seus habitantes deixaria o abrigo para levar as pessoas para lá. E quando lhe foram mostrados os acontecimentos que estão por vir, John Martinez perguntou se ele poderia lhe contar mais sobre os abrigos. E Nossa Senhora pediu-lhes que olhasse para cima e ele viu centenas de anjos voando e carregando muitos objetos sagrados para os refúgios. Parecia uma evacuação, como se algo ruim fosse acontecer e eles estivessem fugindo. Ele também viu anjos carregando idosos, crianças e muitas pessoas em perigo. Ele sentiu que esta era uma preparação para a batalha espiritual final e, num instante, ele foi transportado para dentro dos abrigos. Ele viu centenas de fiéis, trabalhando em harmonia e amor. E ele viu anjos por todo o abrigo, ajudando e trabalhando com as pessoas. A oração foi contínua. Ele viu sacerdotes, santos, dando os sacramentos à comunidade. Cada pessoa recebeu uma tarefa. Não havia pecado e todos os que foram atingidos por diversas doenças foram curados instantaneamente. Todas as pessoas eram iguais entre si e os líderes escolhidos por Deus eram mais servos do que pessoas com autoridade, como os conhecemos no mundo hoje. Desta forma, Deus reunirá a sua igreja remanescente. E então ele explicou como se preparar. Aqueles que estão em união com a Santíssima Virgem e o Espírito Santo serão avisados trinta dias antes de certos eventos ocorrerem. Para encontrar o nosso lugar de refúgio, devemos primeiro encontrar-nos com o Senhor. O Senhor lhe ensinou que deveria buscá-lo primeiro e que todas as coisas lhe seriam reveladas no devido tempo e que agora devemos abrirmos ao Espírito Santo que nos guia a outros irmãos e irmãs que têm o mesmo sentido de urgência. Eles explicarão como será o processo. Primeiro haverá um aviso, Deus dará a todos uma segunda chance de escolher ele ou o maligno e então estourará a tribulação durante a qual lhe foram mostrados diferentes partes do país que não existiriam mais, bem como países inteiros. Haverá uma mudança nas placas tectônicas em todo o mundo, mas não será uma calamidade provocada pelo homem, mas sim desastres naturais. No entanto, todos os que estão nos portos serão protegidos quando a ira ardente de Deus destruir todo o mal na terra. Nenhum mal escapará a esta purificação necessária. Ele observou que dentro do abrigo todos estavam cientes do que acontecia fora dos abrigos no mundo. E ele viu que lá fora parecia que todos os demônios do inferno haviam sido soltos. As nações lutarão entre si, ao se ver caminhando com um grupo de jovens, levando outras pessoas para o abrigo. Viu uma explosão nuclear que iluminou o céu e depois outra quase do lado a lado. Ninguém se salvou, mas os abrigos estavam intactos e todos lá dentro rezavam e se uniam à Nossa Senhora. A destruição e o desespero eram onipresentes no mundo. Não havia esperança. Ele viu soldados de diversos países em solo americano. Parecia um pesadelo. A ausência de Deus era muito forte e o desespero estava muito presente. A presença e o cheiro do mal eram onipresentes no ar. João Martínez afirma que os refúgios serão o coração e o amor de Nossa Santíssima Mãe. E para quem se preocupa em não saber onde procurar abrigo, ele diz, garanto, não se preocupe. Continuem rezando a Nossa Senhora unidos a ela. Se estivermos em constante e sincera oração e comunicação com Nosso Senhor e a Santíssima Virgem, seremos direcionados para onde e quando precisarmos ir. O primeiro e principal refúgio é a Santíssima Virgem e, ao nos rendermos a ela, ela nos orientará sobre o que fazer. Pois bem, é isso que queríamos contar sobre as visões que foram dadas ao diácono João Martínez sobre os refúgios para o tempo de tribulação em que a terra será purificada. Aqui termina o relato de João Martínez. As profecias desse diácono, elas são semelhantes às do padre Michel Rodrigue. A primeira etapa a se fazer é nos consagrarmos aos corações de Jesus e Maria. Buscarmos um verdadeiro arrependimento de nossos pecados. Em seguida, fazermos um profundo exame de consciência, buscando a confissão com o sacerdote. Recebendo a Santa Eucaristia, recitando o Santo Rosário todos os dias e lendo a Sagrada Escritura diariamente. Fazendo o jejum a pão e água nas sextas-feiras, como nos ensinou Nossa Senhora, Rainha da Paz em Medjugorje. O primeiro refúgio físico que existiu no mundo foi a Arca de Noé. Em nosso tempo, Nossa Senhora é a Arca da Nova Aliança. Vamos nos consagrar ao Imaculado Coração de Maria. E assim, permaneceremos unidos em oração. Salve Maria e Viva Cristo Rei!